Salve galera! Acabou a ansiedade e é Copa do Mundo XCC Elite. Ontem já deu pra gente matar um pouquinho da saudade com o Sub-23. E hoje são os 40 melhores atletas, tanto no masculino quanto no feminino. Então já deixa aquele like, se inscreve aí no canal enquanto roda a vinheta. Bora pro vídeo! Bora lá galera! Então é a primeira etapa da Copa do Mundo 2023. Hoje é dia de XCC. Temos aí a estreia da nova transmissão da Eurosport GCN+. Prometiam aí, né, muita show de imagens. Enquanto vai passando pra vocês aí todas as etapas desse ano. Serão nove no total. Sobre a transmissão eu vou deixar pra vocês aí nos comentários. A gente tem aí a figurinha carimbada que é o Bart Bergens, pelo menos. Narração aí em cada idioma tinha lá um narrador diferente. Então mandem aí nos comentários o que vocês acharam. A galera que conseguiu assistir ao vivo. Aí já teve a apresentação ali das favoritas. As principais atletas que iriam alinhar hoje no XCC. Como é de praxe, pra quem já conhece o canal, a gente sempre começa também com o feminino. Aí teve as apostas dos comentaristas e narradores, de quem eles achavam que iria ganhar. Aí já o trajeto de nove mesto. E teve chuva. Olha um monte de guarda-chuva. E quando tem chuva a gente gosta, porque tem lama. Então a galera aí já preparada pra se encharcar nesse XCC feminino. Aí a Pauline Ferran prevou o atual campeão mundial. Ali do ladinho direito dela a nossa Raiza Goulão ali esperando pra alinhar. Aí já o start list pra vocês com as 40 mais bem ranqueadas no ranking UCI. Nossa Raiza Goulão aparecendo aí também. Raiza largou na segunda fila aí com o numeral 16. E a outra brasileira na prova é a Karen Olimpio aí com o numeral 36. Então duas brasileiras na prova. Elas já alinhadas aí pro momento da marretada. O momento da largada. Momento tão esperado que é a Elite novamente estreando na Copa do Mundo. E hoje é o XCC molhado. E lá foram elas. Largada para as mulheres. Pra quem não sabe, no XCC elas dão uma volta ali que chama o Start Lap. Que é uma volta um pouquinho mais curta. Depois eles abrem o trajeto aí do XCC tem em torno de um quilômetro. E foi definido pra prova feminina um total de nove voltas. Então ali no começo já Alessandra Keller. O XCC ele tem por essa característica que os atletas eles ficam mais compactados. Eles não abrem muito. Então é normal tanto no masculino quanto no feminino. Aí na abertura da segunda volta já tem ali o capacetinho azul. Raiza Goulão na ponta. Então ela meteu a cara ali no começo da prova. Bem legal porque ela vai chegando, né? Vai mostrando. Por mais que não consiga se manter, mas ela tá tentando ir pra frente. Ela já fez isso em outras provas também. Na sequência já vem esse paredão fraquinho aí com Pauline, Eve, Kate Courtney, Alessandra Keller e a Luana Leconte. No XCC é muita gente ficando de roda. É difícil alguém que pega de cara pro vento ali e dá mais do que três, quatro voltas. Então é normal a alternância. E nesse momento, por exemplo, a Eve vem pra frente, seguida ali da Alessandra Keller. Na sequência já muda um pouco. Então vem a Laura Stiger. O circuito parecia ser muito divertido. Tinha essa sessão de troncos. Tinha vários outros trechos ali que dava até pra dar saltos e tal. Então era bem legal. Nesse momento a Eve tá tomando a ponta ali que a prova já tá se encaminhando pro terço final. Aí o momento dela saltando. Bem bacana. Ela tá ali na ponta, mas na próxima curva ali na entrada da floresta já a... Jenny Rieslitz põe a cara, mas também não consegue manter por muito tempo. Porque parecia que a Eve queria realmente a vitória. Ela já pegou a ponta ali de novo. Ela abre a última volta ali na frente, seguida pela Alessandra Keller, que já ultrapassa ela depois dos troncos ali. E aí foi todo mundo pra carniceria. A Alessandra Keller deu uma marretada. Daí quem respondeu e veio lá de trás foi a Laura Stiger. Ela conseguiu manter ali no trecho de subida, mas a Alessandra Keller deu uma marretada de novo ali na descida dos pumps. Ultrapassou, assumiu a ponta. Pegou ali a reta final. Já todo mundo achando que ela ia conseguir a vitória. Entrou pra reta da linha de chegada e tava ali na disputa. Laura Stiger, Pauline Ferran Prevot e Alessandra Keller e foram pro sprint decisivo. Onde quem levou a melhor foi a austríaca Laura Stiger. Vitória no XCC de nove meses, todo 2023. A austríaca da Specialized se escondeu um pouquinho. É verdade, apareceu só no final. Mas o que importa é a estratégia vitoriosa. E hoje a estratégia da Laura Stiger foi a melhor. Aí uma pequena falinha ali da transmissão. Colocaram a foto da Alessandra Keller ao invés da Laura Stiger como vencedora. Então só pra pegar essa falinha aí que a gente tá querendo alfinetar os caras. Afinal de contas a gente tava acostumado com a Red Bull. Aí aquele detalhezinho que a gente sempre alfineta as equipes brasileiras. Que é colocar a camisa nova e limpa por cima da roupa suja. Ela fez isso ali no momento da entrevista. Mesmo com essa maquiagem bonita aí de lama. E a nossa raiz a golão fechou na P33. Karen Olímpio na P39. Então parabéns aí pras nossas brasileiras. Aí o momento do pódio com a vitoriosa. Em segundo lugar ficou a Alessandra Keller. E na terceira posição ainda ganhou da Pauline Ferran Prevot no sprint ali. A Sina Frye que foi campeã do mundo de XCC em 2021. Encerrando o feminino e pulando pro masculino. Porque aqui não tem enrolação. Então vamos direto aí com ele. O atual campeão mundial de XCC. Que é o Samuel Gaze. Outra fera que não é especialista em short tech. Mas é o maior de todos da história. Ele mesmo. O suíço Nino Schurter. Tava em destaque. Outro que deram destaque na abertura também. Foi o Lukasz Bauer. O alemão. O ex-companheiro de equipe do Avança. O Alan Hatterley também. E o Christopher Blevins. Que foi campeão mundial de XCC em 2021. Ganhando inclusive do Avança no sprint. Avança que já tá aparecendo ali no fundo da tela. Ele é o 11º do ranking UCI. Vai largar hoje na segunda fila. Ele é o único brasileiro hoje no XCC. Mas tem o resto da galerinha toda aí. Martim Vidal. O Loa. Todas as figurinhas carimbadas. Os principais atletas. E tem uma novidade. Que não iria correr. Que ele é 41 do ranking UCI. Que é o Thomas Pidcock. Ele entrou na vaga do Audrey Sink. Que abandonou o short track. E aí abriu vaga pro Pidcock. Então o Thomas Pidcock largando aí. Com o numeral 40. Nesse XCC. Ele que não tem ranking. Porque vocês sabem que ele privilegiou as provas de estrada. Na Ineos. E também ele é o atual campeão olímpico. Então Pidcock no XCC. Que já foi dada aí a largada. Marretada. É pedal pra baixo. E roda pra frente. Como sempre. Já ali na sessão de troncos. De cara. Já assume ali a liderança. O Martim Vidal. Mas na sequência. O líder do ranking. O Valero Serrano. Assume a ponta. E já faz o fechamento ali. Do start lap em primeiro. É da mesma forma que na prova feminina. O pelotão sempre muito compacto. Sempre a alternância padrão. Vem ali o alemão. Lukasz Bauer também. Vem Matthias Fluk. Vai aí o trenzinho da agonia. Como vocês estão vendo. Já um pouco mais espaçado. Um pouco mais em fila indiana. Do que na prova feminina. A gente pode observar. Fato que quem tava com faca nos dentes. Pra esse XCC. É o atual campeão alemão. Lukasz Bauer. O avanço. Tavam vindo um pouco mais na rabeira ali. Por volta da vigésima. Vigésima quinta colocação. Aí já na oitava. Volta de um total de onze. Aparece ali já Sam Gaze. Que é o atual campeão mundial. Da modalidade. Então já começa a bater um pouco mais forte ali. O alemão também. Pra tentar dar uma despachada na galera. Mas Nino Schurter. Flukiger. Todo mundo ali na cola dele. Então ele não consegue desgarrar do pelotão. E aí um carinha britânico. Com a placa de numeral quarenta. Chamado Pidcock. Começa a aparecer. Na penúltima volta. Eles abrem a última volta. E já tá aquele bololô ali. Com só pedreira. Só Samuel Gaze. Nino Schurter. Pidcock. O Schwarzbauer. Flukiger. Só cara fraco. Tem esse momento aí da queda do Hatterley. Com o Pierre de Fremont. Eles se enroscaram ali na curva. O Schwarzbauer deu essa sapatada. Mas o Sun Gaze e o Pidcock. Grudaram na roda dele. Não deixaram distanciar. Pegaram ali a sessão de subida. Coladinho com ele. E na descida dos pumps. Ele veio por fora. O Pidcock. Que ultrapassou tanto o Sun Gaze. Quanto o Schwarzbauer. Esse aí é o momento. Que ele já sai na frente. Pra pegar ali. A curva da reta de asfalto. Antes da linha de chegada. Conseguiu se manter na frente. Na saída da curva final. E aí. Pidcock na frente. No sprint. Com a pinarelo dele. Novinha. Não teve chance. Pra ninguém. E o cara. Que largou em último. Que nem ia correr. Venceu. O alienígena. Thomas Pidcock. Da equipe Ineos. Vence o XCC masculino. Da etapa de novemesto. Na república tcheca. O britânico é brabo. É brabo mesmo. E não é só na road. Que ele anda muito não. Colocou duas rodas pra ele. O cara vai pra cima mesmo. Então. Parabéns aí pro britânico. Na segunda colocação. Ficou o neozelandês Sun Gaze. Atual campeão mundial de XCC. Na segunda. E na terceira posição. O alemão. Lukas Schwarzbauer. Aí o Daskalu. Na P13. Ali na P23. Martin Vidalri. A Vansini. Fechou na P29. Tá errada essa marcação. Aí na P31. Então. P29. Pro nosso Henrique. A Vansini. Destaque aí. Do que pra mim. Foi o momento decisivo. Da prova. Outra passagem. Do Pitcock. Ali na descida dos pumps. Aí a bike dele. A nova Pinarello. Dogma. Máquina. E aí a classificação. Agora do campeonato. De XCC. E a pontuação. Que também vai ser contabilizada. Pro campeonato de XCO. Lembrando que. A posição de chegada no XCC. É a mesma posição de largada. No XCO de domingo. E agora. Eu quero que. Enquanto vai rolando as imagens do pódio. Que vocês falem. A opinião de vocês aí. Nos comentários. Tanto da transmissão. Pra quem assistiu. O que achou. Se gostou. Tá melhor que a Red Bull. Não tá. Tá sem transmissão em português. A gente sabe. E também. Eu quero a opinião de vocês. Sobre os resumos. A gente não pode usar. Muitas imagens. Muitos vídeos. Da prova. Por conta de direitos autorais. Isso complica pro canal. Mas a gente faz aí. Essa mesclagem. Com imagens e tal. Se tá legal isso pra vocês. Na minha opinião. O que importa. É mais o conteúdo realmente. Mas obviamente que. É bacana a gente ter. Imagens legais. Pra mostrar pra vocês também. E espero que. Vocês tenham gostado. E se gostaram. Manda aquele pix aí pra gente. Se não puder mandar pix. Manda aquele like. Se inscreve aí no canal. Pra quem ainda não é inscrito. Compartilha com os amigos também. Que compartilham. Da mesma paixão que você. Manda aí pra ele. E manda naquele grupo de WhatsApp. E bora torcer. Porque só começou a Copa do Mundo. São nove etapas pela frente. E domingo. Tem o XCO Elite. Tem a Sub-23 no sábado também. Ansiedade já passou. Então agora é curtir. Esses próximos dois dias de mountain bike. Um abração pra todos. E... Fui! 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 Fui!